A Secretária de Estado Adjunto e da Reabilitação, Idália Muniz, foi apena fiel conhecer um projeto pioneiro de inclusão social através da acessibilidade, envolvendo milhares de crianças. Foi no Largo da Ajuda, em pleno centro histórico da cidade, e sentados em sofás, que a Secretária de Estado, Idália Muniz, o Presidente da Câmara, Alberto Santos, e a Vereadora da Mobilidade, Paula Teles, falaram aos jovens sobre a acessibilidade. É muito interessante nós percebermos que neste município há um interesse particular para que as crianças possam ser, no fundo, agentes de mudança, porque nós sabemos que cada um de nós tem muitas resistências, muitas vezes inconscientes, mas que fazem com que a cidade, o espaço público, as ruas, não sejam efetivamente fruídas por todos. E há uma circunstância que eu também gostaria de enaltecer, que é a capacidade de planeamento, de intervir no espaço público, mas conseguindo definir objetivos, o caminho pelo qual se quer seguir, as metas, e depois ir executando à medida daquelas que são as nossas possibilidades. Humanizar os espaços urbanos e eliminar as barreiras faz parte do projeto estratégico de inclusão social. Envolver as crianças nestas questões foi o objetivo do município. O Pnefiel foi o primeiro município do país a receber a bandeira da mobilidade para todos. O que é que isso significa? Significa que foi o primeiro a implicar-se com um conjunto de objetivos na área da mobilidade, procurando desenvolver políticas que são obras, mas também políticas e materiais, com vista a que o espaço público possa ser fruído por todos sem barreiras arquitetónicas. E, por isso, nada melhor do que continuarmos esta ação virada, desta vez, para as novas gerações. As novas gerações, em relação a elas, nós queremos que elas cresçam com uma elevada consciência de cidadã. Uma elevada consciência de que o espaço público, como é para todos, não é apenas para alguns, deve estar livre, deve estar desocupado, deve estar em condições de conforto e de liberdade para poder ser fruído por toda a gente. O Conselho desenvolveu uma iniciativa inédita junto de 13 mil crianças e jovens, do primeiro ao décimo segundo ano, que consistiu em concurso de desenho, fotografia, escrita e realização de curtas-metragens sobre a temática. Ao todo, foram 416 os trabalhos dos alunos. Depois da Secretária de Estado apontar Pnefiel como exemplo de boa prática, foram entregues os prémios aos vencedores do concurso.